Música 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 a gente vai custar tudo e 17 se os americanos tiverem assistido e seca aí no aeroporto deixa entrar viu olha o que esse cara fez nesse todo que multado vocês curtiram você não aplaudir vocês vibraram será que ele toma o dinheiro do caíco eu acho que sim vamos ver a nota Quem gostou, quem gostou, bate na palma da mão e grita aí 91 pontos agora do Diego 416, a boiada do pau é melhor Abre o portão, lembrou pra fora, vai me cair Paca na direita do jeito que você gosta Dobra a cintura, acompanha Calçado do lado de dentro Em cima dos 8 segundos Puxa o cabe e desce fora O lugar do Junior é o saia velho O cumpadre, ele ressurgiu das cinzas Porque ontem ele caiu com 2 segundos E hoje ele vem no 415, no 415 No pau faz essa montanha que talvez Pode colocar na final com um touro só Voltam 10 para a final Vamos ver, a leitura do juiz vai ser o bastante Abriu a porta, não vai para fora, com o barranho Olha a porta, o buraco, o buraco, o buraco, o buraco Beleca, o buraco, vários Rapaz... Oh...vai tomando o receivesιά Rapaz, que cubano você Engolinendo o Eric, ó Virando E o apreaju é virando E olha que ele compreica e abraça o cupim Já não valia mais nada para mim Me descoce fora Peçou uma corda, na cadeira Fechou uma guarda, a cadeira Leva o pra fora cem混ertam Matos Morenai contra a mão, manda o braço, acompanha o gol, puxa a paleta do lado de fora, vai tudo embora. Ah, mas eu vou mostrar esse momento, que ele puxa a paleta do lado de fora. Olha que touro, gente, que paulada que esse touro deu ali, entrando curtinho, está vendo o lado de dentro. E ali agora, olha como é que ele vai puxar, jogando em cima do homem para o lado de fora. E quase que pisa nele, Deus me livre, olha o touro desse touro de sombra, imagina se ele pega e vira o traseiro para o outro lado, gente, olha ali, o amor vinha a descer, Deus que põe a mão, 4.81. Aperta o um do outro, derra o touro, vamos ver, piscina para dar esse touro, não marcou o povo ainda. E esse, nesse mundo, o goleiro, a minha, 3 a turno, pulou no lado, para ele, rapaz. E aí o álibi dele foi o seguinte, o touro pula demais, esse foi o álibi, e ele bate a mão ali, já no segundo pulo, olha o touro rançoso. Já o briga, ele põe a mão no cupim, não valia mais nada para mim. Olha, se ele parar nesse touro na volta, eu vou parar no cowboy lanche e pagar um x-tudo para ele, vamos ver. Abriu, levo para fora, ele é Lucas Luan, roubando no pala, menino. É, rançou, desculpando, hein, já pegou ele na saída, mas vale o manche lá no cowboy lanche, engraçou. Olha como é que ele já estava vencido, todo o corpo dele tinha que estar em cima da outra perna, não, então, era a perna errada. Não tinha jeito, arrancou no pulo. Ó, bem. Rapaz, que lambada, hein, meu compadre. Bom, até essa vantagem ele vai dormir tranquilo, porque olha a volta desse touro, olha que ele leva o braço, tá vendo como é que ele já tira toda a força dele, toda a vontade, que ele poderia até desvortar no touro, o x-tudo levou embora. Aí ele quer entrar de barnacórdia, o touro sentou, parece que agora vai. O calão que passou ali é milhão por hora. Observe o que é um touro duro de lombo, ele tira o goiadeiro, parece que está montando o Gutiana. Ele arranca o goiadeiro do lombo, tá vendo, no pulo. Olha como é que ele sai inteirinho do lombo, tentando buscar, e a hora que ele cai, ó, o Salavidas vem e faz na hora pra ele. Senão ia passar por rica, olha que passada por rica. Aí por isso, menino. Nossa, o Rodeu e Toro! Adalto Severo. Adalto Severo. Adalto Severo. Rapaz, João Paulo, que pintura você fez, irmão? Olha o pulo que esse de uma vaca deu agora. E o João Paulo achou ele no juízo, ele chegou a esconder o nosso câmera. É uma coisa difícil esses juízes analisar, ó. Teve um 90 e 25, um 90 e um 89. E agora vamos ver o que eles vão dar pra esse cowboy aí. Que montada que ele fez, hein? Vamos ver. Ele vai sentando, Leonardo Martins do Centro, senta em cima da direita. Não, fez cara de mal. Levou, é do Canadá. Abriu, é Toro do Pau. O Emílio já atacou, voltando, foi. Afastando, vai. O Limor é Canadá do Pau, Emílio. Rapaz, no primeiro pulo, ó. Ele chegou arrancatinho do capacete dele no chifre, tá vendo onde passou ali pertinho, ó. Isso aí, meu amigo, chifre, tira o emocional de qualquer um, ó. E ali, ele entra atrasado e entrou muito rápido aqui, ó. Tá vendo que ele entrou na frente do touro? E já vai lá na sala do desespero e já entrou em cima, ó. Ainda bem que o salva-vidas é os caras de barreira. Só um zico passando ali. Aí eu digo, bicho. É, só deu pra falar o Arquiteto, ele foi embora. Saiu, não bateu em nada a minha ponteira, não. Foi lambado mesmo o tordeiro. Já tomou a mão da corda dele, eu fui mergulho. Tem dia que é noite. É um recurso pra município. É por isso que Sebastião Lopes do Sul tá mudado. É por isso que Sebastião Lopes dá uma cidade linda, limpa, cada vez melhor. Abre! Aí, você vai dar outra forma, o arco, 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 o arco. Tá na final, vamos ver a leitura do seu juiz. Ele entrou e deu o sinal de seta pra esquerda, na contramão dele, mas olha o braço dele, cês tão vendo? Como é que é a base, ó. Quando que tá o braço dele, ele sabe onde ele joga. Ele vem em breve e traz na base de novo, ó. Toda vez ele faz isso, ó. Perfeito, ó. Quando cê tem a base do braço ali, ó, na frente da sua cara, cê tá dominando a montaria. Cê sabe todos os movimentos pra tirar a força do touro. Que aula que ele deu. Vão ver, Matarra? Ó, que isso. Ele vai sentar lá em cima da esquerda, meu porteiro levou o Kaique, é no constro. O diretor do Paulo Emilio na mão, na mão, na mão, na mão dele. Taca pra trás, Kaique. Vai que constra você, mas o povo vai com ele. Coz a voz, calma. Rapaz, esse Goiânia, gente, andou lá pros Estados Unidos e falou que é bom o diretor, mas no Brasil eu sou o melhor. Ó que montada, hein? Esse touro do Paulo Emilio deu o sinal de seta pra esquerda. E olha, cês tão vendo como é que só tá a parte de dentro trabalhando no touro? Mas de fora ele mostra que ele é o senhor absoluto de todos os movimentos do touro. Que montada que ele fez. A maior nota até agora é 88,75 do Iago. 90 pontos. Ainda no toque! Ele sentou, abriu, renoagressou, júnior! Pouro do Paulo Emilio! Rapaz, ele parece que é fácil, né? Pra nós o pior não foi bem do meu. Olha como é que esse touro tem força no longo. A mão dele já tava fora, antes de terminar o primeiro pulo. Foi tudo embora. O dezembro, rampou na força, viu? Não é do meu empê. O dezembro só vai parar nele. Se você parar nesse touro, tem chance. Mas o que que isso que uma vaga faz, ó? Cês imaginam, gente? Cê segurar um latão de leite com o greve minguinho. É aquele que ele tá fazendo ali, ó. E o latão de leite cheio, hein? Aí vem o Digo Vixe, de touro. O maior de touro. E aí vem o Digo Vixe.